E o povo continua se perdendo por falta de conhecimento, meus irmãos. Agora, pode ser falta de conhecimento, mas falta de aviso não é. Porque há quantos anos nós aqui estamos falando desse assunto e queria chegar a esse ponto. Quantos de vocês compartilharam e comentaram, acrescentaram inclusive nas informações e foram ignorados? O resultado, meus irmãos, está aqui na dica do nosso irmão Gledso Santos Barros. Um abraço forte para o nosso querido e velho irmão. A dica dele fala sobre Balneário Camboriú, talvez seja o lugar hoje com mais status no Brasil. Muitos youtubers gravam lá, então tem se tornado assim o lugar dos sonhos de muita gente conhecer. E um lugar muito bonito, inclusive. Hotéis de ponta, uma vista lindíssima, cidade muito bem cuidada para padrão Brasil. Enfim, é uma cidade que atrai muita gente, até eu. Se pudesse um dia, iria também visitar. Nunca fui. Como eu disse para vocês, o máximo que eu fiz foi ir a Campina Grande, né? Também é uma bela cidade. Agora, Balneário Camboriú já está em outro nível, em outro patamar. Você esquece até que é Brasil. E lá, agora, como é um lugar de ponta e tem se destacado cada vez mais com as redes sociais, vão usar drones. Para quê? Para fazer reconhecimento facial. A desculpa deles é que é para evitar bandidos. Mas eu falei para vocês, meus irmãos, que toda tecnologia, ela será usada contra nós. O que você viu ali no Exterminador do Futuro 1, as pessoas se escondendo, as máquinas patrulhando, aquilo ali pode até não acontecer exatamente daquela maneira, com montanhas de crânios e as máquinas passando por cima. Mas eles vão fazer com que você ande na linha que eles vão traçar. Olha, isso é o certo, isso é o politicamente correto e você vai andar nessa linha. Caso contrário, toda a sua vida será muito mais difícil. Você pode perder emprego, você pode ter redes sociais canceladas, simplesmente por uma coisa que você gosta ou não gosta, pelo que você compra ou deixa de comprar, consome ou deixa de consumir. E tudo isso vai ser contabilizado na sua pontuação, meus irmãos. O seu crédito, inclusive, vai ser determinado através disso. A gente tem falado, e não é uma coisa desse atual manda-chuva, nem do outro que estava, mas você vê o alinhamento deles com esses planos. O outro mandou uma rama de deputados ir lá na China, ver como é que funcionava essa pontuação social e como é que traria isso para o Brasil. Olavo de Cavalho falou, criticou bastante. Eu expliquei que não era uma coisa regional, é uma coisa que tem que se expandir para os países. Senão você não vai conseguir entrar. Hoje, quando eu vejo aqueles filmes como De Volta para o Futuro, que o cara sai de 80 e vai para 2018, acho que 2018 na época, nem lembro, avança 30, 40 anos e eu penso, se fosse isso agora, meu irmão, a pessoa simplesmente seria presa, porque ela não estaria registrada. Então ela seria uma pessoa criminosa. Você vê que hoje, cada vez mais, as exigências são maiores em cima disso. Você vai para um país, por exemplo, sem conseguir a permanência lá. Você vê que uma série de coisas, como por exemplo, abrir uma simples conta, você não consegue, dependendo do país que você quer. Se você não abrir uma conta, como você recebe o seu dinheiro? Como você recebe transferências? A coisa hoje já está assim. E ela tem avançado mais. Você sabe que a moeda será digital, toda ela será digital. Vai ter uma união, principalmente aqui no Mercosul, de moedas. Então todas essas coisas vão vir aí para que você ande na linha. Caso contrário, você não ande, você vê o poder dos nossos deuses do Olimpo, simplesmente por opiniões, chega em pessoas que, inclusive, que têm a jurisprudência para isso. Ele chega e diz, olha, você não vai mais receber seu salário. Olha, suas redes sociais estão suspensas com uma simples canetada. E você hoje bania uma pessoa de uma rede social, como outros já fizeram, inclusive, banindo o Telegram, banindo o WhatsApp e tantas redes, dificultando a vida de milhares de pessoas que vendem e compram ali, lanchonetes, restaurantes que fazem entrega, farmácias que entregam remédio. Então você vê que eles não pensam nem um minuto nas pessoas. Ele bane mesmo um serviço como esse de uma plataforma e não querem nem saber. Não é porque a ideia, nada dessa tecnologia aqui, como a matéria vai fazer você acreditar, é para, de fato, evitar bandido e nada do tipo. A verdade é que isso aqui é para monitorar você, né? Para saber onde você está, para saber quanto você costuma gastar e etc, etc. Então os drones da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Balneário Camboriú ganharam uma tecnologia que permite o reconhecimento facial de bandidos procurados pela justiça. Agora vamos lá. Para poderem saberem isso, eles têm que reconhecer você também, né? Para saber distinguir. O sistema foi testado com sucesso na abertura da programação de Natal da cidade e será um reforço da segurança durante o Réveillon, quando um milhão de pessoas são esperadas para a queima de fogos na Praia Central. Aqui seria bom, né, que as pessoas se fossem despertas, e é por isso que eu faço o vídeo ainda, né? Porque eu faço a minha parte para que as pessoas entendam como isso funciona. Mas se elas realmente entendessem a gravidade disso, o que é que a pessoa faria? Ah, vão usar drones ali, sem a minha permissão? Então, se eu concordar com isso, então eu não vou. Porque eu acho que uma tecnologia dessa aqui deveria ser voltada, né, o uso dela. Não, você quer, você concorda, né? Não é uma democracia? Mas não, os caras metem aí, você tem que se submeter e pronto. E ainda, né, que se você reclama, você já está sob suspeita, né? Por que é que você não quer? Ah, você está devendo alguma coisa? Quem não deve, não teme, né? Agora é engraçado que isso não serve para eles. Quando você fala em investigação, abrir CPI, os caras já vêm com quatro pedras na mão, perseguindo e caçando a pessoa que fez essa proposta. Então, veja lá. De acordo com o comandante da PM de Balneário Camboriú, Tenente Coronel Rafael Vicente, o sistema incorporado no drone tem algoritmo capaz de apontar se o rosto identificado pela câmera é de algum foragido da região. Também foram incluídos dados do Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas, que tem aproximadamente 5 mil pessoas cadastradas. Em caso de identificação, um militar ou agente que estiver operando o drone recebe em até 20 segundos um alerta no celular ou no relógio, indicando a localização do procurado. A partir daí, uma guarnição é enviada ao local para fazer a abordagem. Segundo o comandante da PM, a corporação está trabalhando com dois drones que conseguem cobrir toda a orla central. A guarda municipal também vai atuar com outros dois equipamentos. Se a polícia entender a necessidade de mais aparelhos, pode pedir de outros batalhões. Então, outros também estão usando, né? Conforme o Tenente Coronel Vicente. Então, até aqui, parecia uma coisa indébita que eles estavam usando, né? Exclusivamente agora. Mas não, outros batalhões já tem, né? Então, são drones com tecnologias caras e cada um custa cerca de nada mais, nada menos que 50 mil reais. O investimento vale a pena, considerada a capacidade de cobertura de monitoramento. O militar explica ainda que a novidade vai ao encontro de noutra medida recentemente adotada em Balneário Camboriú. A instalação de equipamentos que fazem a leitura de placas para apontar o veículo com registro de roubo, furto ou procurados por algum outro motivo. Nas palavras do comandante, a ideia é criar uma muralha eletrônica de proteção na cidade, né? Então, assim, a intenção, né? Inclusive, eu creio que esse militar aqui, que é um bom policial, né? Uma boa autoridade, realmente acredita nisso, né? Mas você, meu irmão, que está desperto, você sabe que, na ponta, né? Dessa pirâmide, ninguém está realmente interessado nisso, né? Você vê, por exemplo, a própria polícia trabalhar muito, prendendo bandido, e eles soltarem, né? Então, você vê que, se a justiça solta alguém que ela sabe que não está recuperada, e espera vir um milagre de Deus, isso não é justiça, né? E eles fazem o tempo todo isso, colocando, inclusive, o cidadão como, muitas vezes, o culpado pelo próprio roubo, né? E cada vez decisões mais loucas estão sendo tomadas aqui no Brasil, desse nível, né? Desse nível. Então, o que é que a gente pode entender com isso aqui, meu irmão? Que eles vão investir 50 mil reais, né? Em cada aparelho desse, veja só o valor que vai, né? Para não ter retorno, para simplesmente evitar que o seu carrinho seja roubado. Ó, só para você ter uma noção, aqui na minha cidade de Caruaru, né? E começa com C e termina com O, que é o do mundo mesmo, né? Se você entendeu, entenda. Veja só, meus irmãos, agora mesmo, um amigo meu sofreu um acidente ali no bairro Vassoural, e ligou para a destra, né? Ligou para a destra aqui, que é a guarda municipal daqui, se chama destra, né? Então, chamou os caras e eles perguntaram, olha, teve algum acidente grave, com falecimento, disse, não. Alguém se acidentou grave, não. Então a gente não vai não, tire foto aí e resolvam vocês mesmo. Quer dizer, velho, os caras só estão mesmo aqui, somente, para multar o cidadão. Não é para organizar trânsito, né? Trazer mais segurança, não. Os caras estão aqui, não é culpa do agente, que trabalha ali e recebe ordem, é culpa dos donos, né? Da própria corporação, de quem manda neles. Porque a ordem é essa. Inclusive, os caras têm meta de multa para abater. Se eles não baterem a meta, eles podem ser demitidos. Então, esse tipo de coisa, você vai notando que tudo é feito, não para a segurança do indivíduo, mas para monitorar esse indivíduo e arrecadar dele cada vez mais. Eu acredito, meus irmãos, que muitas pessoas percebem o que a gente vê, notam o que a gente nota, mas ficam caladas, porque é inconveniente você falar esse tipo de coisa. A grande verdade é essa. Quando você para para analisar as coisas desse tipo, as pessoas gostam de te chamar de louco. Olha, esse cara é pirado, né? Porque a sabedoria de Deus sempre foi loucura para o homem. Essas coisas que o próprio Criador nos faz perceber, para que a gente possa falar, e eu digo todos nós, não estou falando exclusivamente do nosso canal, mas todo mundo que fala desses assuntos percebe essas coisas. Eu acredito que o próprio Criador, os anjos apontam essas coisas, para que a gente fale, para que vocês comentem sobre essas coisas, e assim a gente espalhe a verdadeira informação, para que as pessoas tenham o mínimo de chance de se defender. Mas a grande verdade, como é dito no filme de Matrix, as pessoas estão tão inseridas no sistema, que elas não só não querem despertar, por vontade própria, como elas ainda vão lutar contra aqueles que tentam acordá-las. É mais ou menos como se fosse aquela pessoa preguiçosa, que arranjou um emprego, que ela precisa muito, mas quando a mãe, a esposa, um irmão vai acordar, a pessoa fica braba, às vezes fica até violenta. Não, deixa eu dormir. Poxa, mano, mas tu vai perder a hora, tu não pode perder esse emprego, e o cara manda se danar, e depois perde o emprego mesmo, e fica ali, passando uma série de problemas por conta disso. Mas, infelizmente, meus irmãos, muitos estão exatamente como esse exemplo que eu estou dando a vocês. É terrível, né? Isso aqui é uma coisa totalmente desnecessária, na minha opinião. Eu acho que um investimento desse, em um país que falta aspirina em hospitais, não deveria gastar esses valores com isso. Agora, como você sabe, a ideia aí é outra, né? É monitorar, é se alinhar com essa agenda que é global, e que, no final das contas, virá mais cedo ou mais tarde para todos os lugares, será desse jeito. Enfim, meus irmãos, eu tenho feito o máximo possível para alertar vocês, dentro dessa censura que existe hoje, e eu peço que você nos ajude compartilhando, deixando aquele like, aquele que puder, né? Que tiver 5 conto para pagar um pastel, participe lá da nossa ação, entre amigos, você vai adquirir o nosso produto, o selo Pikachu, que está lá já no nosso Instagram, você pode baixar ele, e, com isso, você pode participar, com 5 reais, e concorrer a 5 mil reais, agora, dia 24, já está chegando, dia 24, eu vou soltear para vocês, lá pelas 6, 7 da noite, 5 mil reais no dia 24, está certo? E você pode participar, acredite, quem sabe, não já está destinado a você, né? Então participe, ainda que você não ganhe, você está financiando os nossos vídeos, você vê que aqui nós não temos patrocinadores, não é? Porque quem é que vai patrocinar uma coisa como essa, não é? Qual é a empresa que quer colocar o seu nome, e conteúdo como esse? Então eu peço que você participe, meus irmãos, está certo? Isso vai ajudar muito, você tenha certeza que cada vídeo que sai, é com a ajuda desses irmãos que estão participando, inclusive, esse vídeo saiu graças a eles, então, já mando um abraço para todos que estão participando, e torço para cada um de vocês, dia 24, eu vou estar muito feliz, de estar depositando isso para um dos inscritos, sabendo que foi eles próprios, que proporcionaram isso, então eu fico muito feliz, e agradeço a cada um, está certo? Então é só você nos seguir lá no Instagram, no Telegram, se você não manja muito, você vai ver logo, na hora que você me seguir no Instagram, tem lá, o site onde você faz a compra, está certo meus irmãos? No Telegram a mesma coisa, inclusive, nas duas redes eu tenho colocado, muito conteúdo exclusivo, coisa que às vezes não passa aqui, então nos segue lá, eu conto com vocês, inclusive, principalmente, no Instagram, onde a gente está tentando aí, bater a meta dos 10 mil, está certo? Está bem devagarzinho, peço que vocês me ajudem aí nisso, fique com Deus meus irmãos, um abraço, e a gente segue juntos, fui! Tchau!